Música Meus amigos, bom dia! Bom dia! Alegria de retornar a Picuí dentro do sexto ano da nossa jornada pela região do Ceridó Norte-Rio-Grandense, culminando com o Estado da Paraíba. Esta semana, liamos a informação que três médicos, aliás, três físicos, britânicos, embora sejam físicos britânicos, os três trabalham em universidades norte-americanas, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física, devido aos estudos que eles realizaram, comprovando a existência da chamada matéria estranha. Ou seja, esses cientistas detectaram que a matéria se manifesta de maneira exótica no Universo, em condições de vibração que escapa ao nosso poder de percepção. O que é que isto quis dizer? Quis dizer e confirmar o que os Espíritos superiores responderam a Allan Kardec no Livro dos Espíritos, quando eles disseram ao Codificador que a matéria existe no Universo em condições muito diferentes desta matéria que nós conhecemos aqui. E que aquilo que nós acreditamos, o vazio, não existe no cosmos. Onde nós achamos que está vazio, existem formas de vida e expressões da matéria que os nossos olhos não detectam, que os nossos aparelhos não captam. Há pouco tempo também, a astronomia informou para a humanidade que quando você olha para as estrelas, para as galáxias, para os planetas, você está vendo apenas menos de 5% da matéria existente no espaço. Mas que a luz desta matéria não nos alcança pelo simples fato dela se encontrar num estado diferente, estranho, exótico, de vibração. Recordei-me, então, quando eu li a informação do Prêmio Nobel de Física dos Três Cientistas Britânicos, que Chico Xavier, respondendo a uma pergunta feita por um jornalista espírita na década de 70, A pergunta foi, Chico, você psicografou na década de 30 um livro da sua mãe, Dona Maria João de Deus, intitulado Cartas de uma Morta. E neste livro, sua mãe descreve a visita que ela fez ao planeta Marte e à civilização que lá existiria. Humberto de Campos, por seu intermédio, também se refere à vida em Marte, vida inteligente, organizada, reencarnada. Mas as sondas espaciais da Terra, enviadas pelos nossos cientistas para o planeta vermelho, pousaram em Marte, enviaram fotografias de Marte. E Marte é muito parecido com a condição estéreo da Lua. Não foi encontrado nenhuma forma de vida inteligente em Marte, pelo menos até agora. Como você explica a informação da sua mãe, Maria João de Deus, de uma vida organizada por seres inteligentes habitando em Marte? Teria sido uma mitificação? Uma mistificação? Teria sido um erro de filtragem? E o grande médium de Uberaba respondeu com a elegância, a serenidade e a confiança que sempre lhe caracterizava o ser. Aguardemos a passagem do tempo, porque dentro em breve a nossa ciência da Terra irá detectar a existência da matéria numa condição de vibração que ainda não podemos alcançá-la. A vida em Marte, segundo a minha mãe escreveu, e o Humberto de Campos, é uma vida material, mas não na matéria, na frequência vibratória que nós temos no planeta, no planeta Terra. a matéria lá se manifesta organizadamente numa condição vibratória que para nós seria invisível. Não é uma vida espiritual, é uma vida material, mas a matéria numa outra condição. Isto, Chico Xavier respondeu final da década de 60, começo da década de 70. E agora, os britânicos recebem um prêmio Nobel de Física, porque confirmaram o que os teóricos da Física já haviam dizendo desde a década de 90, que a matéria existe em gradação diferente de vibração. Desde aquela matéria mais rarefeita, que os nossos olhos não captam, até a matéria mais densa, que é esta do mundo onde nós nos manifestamos. A matéria exótica diferente me fez recordar também uma obra de Chico Xavier, que eu creio que a maioria aqui possa ter lido, Nosso Lar. Quem leu Nosso Lar aqui? Alguém leu esse livro? Uma parte. Quem assistiu o filme? Então, uma parte até um pouquinho maior. Pois bem, Nosso Lar, diz André Luiz, é uma cidade espiritual, de natureza semi-fluídica ou semi-material, ou seja, os espíritos desencarnados. Eles se agrupam após a morte em cidades, povoados, colônias, que são ainda formas de matéria, mas a matéria tão delicada, tão quintessenciada, tão sutil, que nós, os encarnados, não podemos detectar. tanto a informação de André Luiz na obra Nosso Lar, quanto a informação dos físicos da atualidade sobre a matéria em condições as mais diversas, vem comprovar o que o Espiritismo afirma desde o século XIX, que o vazio não existe no espaço, que a matéria existe em vibração diferente, e que, portanto, o ser se manifesta tanto materialmente em condições pesadas como a nossa, como materialmente em condições mais delicadas, seja em mundos físicos, seja em mundos fluídicos. Por que o que é a matéria? Se não fluido, fluido denso, fluido muito coeso. E o que é o mundo espiritual? Se não a matéria delicada, onde os Espíritos se manifestam. Quem estuda o Espiritismo sabe da existência do perispírito, o corpo espiritual, e este corpo espiritual ele é semi-material ou semi-fluídico. É o tipo de matéria que reveste o Espírito propriamente dita. Então, o nosso corpo é matéria. O nosso corpo espiritual também é matéria, mas matéria que vibra tão aceleradamente que escapa a nossa percepção. Grosseiramente, a gente compreende esses diversos estágios da matéria quando você coloca a água para ferver para fazer o café. Quando a água esqueita e ferve, se você não for desligar o fogo, ela vai desaparecer da chaleira, porque ela vai evaporar. E o que é a evaporação da água? Se não, as moléculas da água, elas alcançam o estado de vibração devido ao calor que desaparece da nossa percepção e dos nossos sentidos. mas a água evaporada está ali mesmo no ambiente. Se a gente tivesse na cozinha um aparelho que condensasse as moléculas do vapor da água, voltaria a ser água líquida, porque a molécula, o que é a condensação? A molécula que está invisível aos nossos olhos, a molécula da água, ela vai tornando cada vez mais lenta a vibração dela, virando líquido. E se você botar o líquido no freezer, o que é que vai acontecer com a água? O que é que acontece com a água quando você bota no freezer? Fica sólido, vira gelo. Fica mais sólido do que o líquido. É a matéria mais densa, porque a molécula congelada, ela começa a cair mais ainda a sua vibração, aproximando-se cada vez mais os seus átomos, dando a sensação de solidez. Gente, a ciência está confirmando a explicação do Espiritismo sobre a vida após a morte e a vida nas diversas moradas da casa do Pai no Universo. Mesmo que você fotografe um planeta que aparentemente não há vida, pode existir vida sim organizada ali, mas numa condição vibratória que não é aquela que os nossos olhos captam. A gente vê Marte na vibração da matéria semelhante à Terra, mas não vê Marte na vibração da matéria muito mais elevada e muito mais sutil. Na década de 90, numa universidade hospital dos Estados Unidos da América do Norte, o doutor Michael, Michael Persinger, grande neurocientista, ele fez uma ressonância magnética com a emissão de pósitrons, que é a emissão que é a ressonância magnética mais avançada da atualidade. E quando ele viu a fotografia do cérebro que ele havia tirado de um dos seus pacientes com a emissão de pósitron, ele ficou perplexo e assustado, porque pela primeira vez apareceu na fotografia do cérebro um ponto luminoso, uma luz encantadora. Ele ficou tão empolgado com o que viu que chamou o seu grande amigo, o outro neurocientista de descendência indiana chamado doutor Vilayanu Ramanchadran. Quando o doutor Ramanchadran viu aquela fotografia, ficou tão extasiado que ele chamou aquela zona do cérebro que tinha uma luz, ele chamou de o ponto de Deus. Por que o ponto de Deus? Porque a ciência já descobriu que o cérebro humano o nosso cérebro físico foi preparado pela lei da natureza para buscar ao sagrado, para buscar Deus. O doutor Deepak Chopra, que todos creio conhecem nos seus livros de autoajuda, escreveu para mim a obra, a melhor obra dele, chama-se Como Conhecer Deus. Nesta obra do doutor Deepak Chopra, ele faz uma viagem histórica do conhecimento da ciência, para mostrar como a natureza preparou a cada um de nós para buscar o Criador. A natureza é uma informação viva, uma prova, uma comprovação da presença de Deus, porque como poderia forças do acaso organizar o nosso cérebro para o que é transcendente, para o que é espiritual, para aquilo que forma a força sagrada do universo. Então, Deepak Chopra demonstra e foi comprovado pelo doutor Michael Persinger e por Vilayanan Ramachadran, que existe um ponto de Deus em nós, existe uma realidade transcendente em nós. Os espíritos nos dizem, o homem na terra não pode mais confundir, cérebro comente, a mente é invisível, pertence ao espírito imortal, o cérebro é a roupa que a mente utiliza para se manifestar na vida física, quem pensa é o espírito, o cérebro é o instrumento do espírito para se manifestar. Os materialistas acreditavam que a consciência, a mente, era um epifenômeno do cérebro, o que é um epifenômeno? Seria uma consequência do cérebro, uma consequência bioquímica, mas as últimas pesquisas vêm confirmando o que os espíritos nos dizem, a mente é quem governa o cérebro, não é o cérebro que produz a mente. Ficou claro isso aí? Ou ficou confuso? Quem entendeu, levante a mão por gentileza, só para eu ver quem foi que compreendeu, 48, 62%. Então, esse conceito que a ciência vai avançando, vem confirmar para nós que estamos na era da maturidade espiritual, estamos nos portais de um novo tempo para o ser humano no mundo, confirmando essas informações seguras da espiritualidade, de que nós estamos cada vez mais intercambiando, nos relacionando a vida material com a vida espiritual. observem a existência de médiums, como vem proliferando, como vem se multiplicando a quantidade de crianças, de jovens, de adultos, que estão vendo espíritos, que estão escutando os espíritos, que estão sentindo a presença espiritual, as pessoas estão vendo aflorar a sua sensibilidade psíquica, como que para dizer a cada um de nós, você não é o corpo, você é um ser imortal, detentor de poderes psíquicos, e capaz de entrar em contato de vez em quando com a sua natureza real, de onde você veio, nós viemos do mundo dos espíritos, e é através da mediunidade, é através dessa consciência que vai além da matéria, que nós buscamos a Deus, que nós temos sede de Deus, temos necessidade do que é sagrado, e do que é transcendente, o materialismo trouxe muitas desgraças, para a vida moral, para a vida emocional do ser humano, Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, já faz um estudo interessante para mostrarmos que o materialismo dissolvente, trouxe uma contribuição infeliz, fazendo com que o ser humano se desgarrasse, da verdadeira religiosidade, caísse até mesmo as religiões se tornaram materialistas, porque os conceitos das religiões foram conceitos que cada vez mais se preocupavam apenas com a vida material, que cada vez mais caía no ritual, ritualística, que não toca o coração humano, preocupado com a aparência, que não transforma a criatura por dentro, então a doutrina espírita, e alguém pode dizer assim, mas você acabou de dizer que o espiritismo nos informa que as cidades espirituais são também formas de matéria, gente, não vamos confundir materialismo com informação da matéria em vários graus de vibração, materialismo é uma forma de viver para a matéria, materialismo é você existir acreditando que você é o corpo, é pensar que a felicidade depende do que você conquistar aqui na terra, sem acreditar que a felicidade é uma conquista de valores de dentro para fora, é um contato nosso com a nossa natureza transcendente, porque muita gente acredita que será feliz se casar com esta, com aquela pessoa, a maioria se casa, e a maioria dos casamentos é uma tragédia, quase todos infelizmente são infelizes com as exceções de praxe, mas quase todos são infelizes, as desilusões de uns para com outros, quando nós colocamos determinadas pessoas no pedestal, minha vida só tem sentido se eu estiver com aquela pessoa, e aí estamos com aquela pessoa para descobrir que aquela pessoa na verdade não nos deu sentido da vida, porque ela tem seus defeitos, ela tem suas aspirações, ela tem sua maneira de ver o mundo, que necessariamente não será a mesma maneira que nós temos de ver o mundo, e as pessoas não tem que se adaptar às nossas ansiedades, as pessoas não tem que se moldar aos nossos sonhos, eu não posso querer que Ivanildo, meu amigo, seja como eu quero que ele seja, ele precisa ser com a individualidade que ele é, e eu tenho que amá-lo, respeitar Ivanildo pelo que ele é, e não pelo que eu quero que ele seja. O materialismo é essa forma que limita a pessoa, acreditando que se ele não for imediatista, se nós não tivermos coisas que ansiamos conquistar, se a gente não possuir casas valorosas, carros importantes, destaque na sociedade, a profissão que a gente desejava, a gente não pode ser feliz, e pode, as pessoas podem não ter nada disso, mas ter uma relação tão equilibrada e saudável consigo mesmo, com a vida, com Deus, com o outro, que as pessoas olham assim, como é que fulano consegue ser tão feliz, com tanta dificuldade material, eu já encontrei tantas pessoas paupérrimas, pobres materialmente, mas com uma alegria de viver magnífica, e já encontrei, há pouco tempo eu estive no Rio de Janeiro fazendo uma palestra, e na Cruzada dos Militares Espíritas, uma das palestras, e fui procurado depois por um empresário, da área de náutica, ele produz lanchas, homem riquíssimo, e o seu filho tinha desencarnado, tinha morrido, há poucos meses atrás, com leucemia, ele levou o filho, porque podia, aos melhores especialistas, norte-americanos, inclusive, soube que tinha um grande oncologista no Japão, com tecnologia avançada, e ele levou ao Japão, mas nada adiantou, apesar de todos os seus recursos materiais, apesar de todo o seu dinheiro, apesar de toda a sua possibilidade de locomoção, cobrindo o seu filho dos cuidados, justos e compreensíveis, de medicamentos, de conforto material, o seu filhinho de oito anos de idade, se foi, e ele dizia a mim naquela oportunidade, há pouco tempo eu comecei a frequentar o Espiritismo, porque eu perguntava de que a minha adiantou todo o dinheiro que eu possuo, se eu não conseguir salvar a vida do meu filho, eu preferia ter perdido todo o dinheiro, ter falido, mas que meu filho estivesse comigo, eu fiquei tão atordoado, que eu pensei várias vezes em tirar a minha vida, eu vivi completamente atormentado, olhava para minha casa confortável, olhava para os meus automóveis, olhava para a minha empresa com mais de cem funcionários diretos, e eu vi que nada daquilo preenchia a tristeza e a dor de ter perdido meu filho, foi aí que um amigo me presenteou com o livro dos Espíritos, e a minha sede de conforto é tão grande que eu vim parar numa casa espírita, e por que que eu disse Frederico que vim parar na casa espírita? Porque eu galhofava dos Espíritas, eu dizia só os fracassados se preocupam com vida após a morte, eu sou um homem de sucesso, conquistei tudo que eu conquistei com talento e eficiência, então eu galhofava, eu tinha diretor na minha empresa que era espírita, e eu achava aquilo ridículo, porque eu não entendia como alguém vai se preocupar com Deus, com a vida após a morte, se nós pudemos construir o melhor aqui e agora, mas tudo que eu conquistei não me traz meu filho de volta, então eu comecei a pensar, deve existir um sentido para isto, deve existir alguma coisa que eu não alcancei, e foi este diretor que era espírita, da empresa dele, que ele deu o livro dos Espíritos, e é quando a dor abre clareiras no coração da gente, nós nos abrimos melhor para Deus, foi aí que ele na primeira reunião disse-me ele, na primeira reunião espírita que ele assistiu, chorava a reunião toda, porque coincidentemente, olha as coincidências que nós sabemos que não existe, o tema foi imortalidade da alma, e foi o depoimento do palestrante, do desencarno e do seu filho, e ele disse que chorava aos borbotões, ele não conseguia ouvir a palestra, porque o tempo todo a imagem do seu filho de oito anos, com leucemia, vinha à tona, então ele buscou, pediu aquele Deus, que ele até então não queria acreditar, que o confortasse, que ele desse uma resposta para aquela amargura, foi a partir daí então, que ele encontrou consolo a sua dor, formado em administração de empresas, formado em filosofia, ele agora estava à mercê do sofrimento, estava à mercê do desencanto, e tornara-se espírita, então conversamos cerca de vinte minutos, onde naquele breve espaço de tempo, ele me narrou a sua angústia profunda, então eu fiquei pensando, refletindo, quantas vidas, não estão sendo salvas pela mensagem espírita, quantas criaturas não estão encontrando novo Elan, para viver, nova seiva, novos estímulos para existir, mães, que choram todos os dias, todas as noites, a partida do seu filho querido, pais desesperados, que olham para o quarto do filho, e não encontra mais, cônjuges, que sentem profunda saudade, da esposa, do marido, irmãos, que anseiam tocar as mãos dos seus irmãos consanguíneos, e eles não estão mais aqui, a doutrina espírita veio à terra, para consolar, esclarecendo, não é consolar apenas para confortar o coração, mas consola, porque responde, responde, porque traz inteligência, a inteligência fornece-nos a fé raciocinada, eu creio, porque eu sei, se alguém me pergunta, Frederico, você crê em Deus? Eu digo, não, eu não creio em Deus apenas, eu sei que Deus existe, saber, é mais poderoso do que apenas crer, porque a crença pode passar de pai para filho, a crença pode ser histórica na família, mas não deita raízes, no primeiro sopro da diversidade, nos primeiros vendavais, nas tempestades rigorosas, que chegam na vida de qualquer pessoa, se a fé não tiver raiz, se não for sólida, se não for raciocinada, a criatura periclita, debacle, cai, não suporta, perde a fé, eu já vi pessoas que eram religiosas, mas diante da morte de um ente querido, essas pessoas brigaram com Deus inicialmente e depois começaram a negar a Deus, numa atitude de defesa, eu nego a Deus, porque ele me negou a permanência do meu ente querido junto de mim, como se Deus fosse deixar de existir, porque a pessoa não aceita o que aconteceu com ela, mas a fé raciocinada a que Jesus se refere, sim, Jesus falou da fé raciocinada, não usou a expressão fé raciocinada, mas ele disse, a fé verdadeira, é aquela semelhante a alguém que constrói uma casa em rocha sólida, vem o sopro da diversidade, vem a tempestade e ela permanece firme, mas aquele que não tem a fé sólida, é aquele que construiu a casa na areia, e no primeiro sopro da dificuldade, ela tomba, então nós vemos como a doutrina espírita, resgatando Jesus para a humanidade, apresenta-nos o momento ímpar, que nós estamos vivendo, a nossa ciência caminha para o invisível, e olha que coisa interessante, que perplexidade, a mais materialista das ciências, a física, é a que está mais avançada para mostrar que a vida não é apenas material, é a que mais tem desmaterializado a matéria, é a física, a biologia moderna, fala da beleza que é a linguagem de Deus, com o nome DNA, o doutor Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, lançou um livro, intitulado A Linguagem de Deus, onde ele demonstra a sua convicção da presença de um ser criador, exatamente quando em quatro letrinhas apenas, você tem milhares e milhares e milhares e milhares de composição de informação genética, fazendo as pessoas diferentes, ele tornou-se mais convicto ainda de Deus, quando conseguiu decifrar o genoma humano, a inteligência do genoma humano, a presença de um ordenamento, de uma organização, para compor o nosso organismo, é a prova da existência de Deus, portanto, a ciência caminha para o Espírito, caminha para a ciência espírita, mas a importância disso tudo, meus amigos, é que quando nós tornamos-nos convictos desta realidade, somos convidados para uma outra responsabilidade existencial, qual era esta outra responsabilidade? Viver com a elevação e a dignidade que um filho dos céus deve viver, responder as leis morais da vida, que são aquelas designadas por Deus, para que a alma, sua filha, possa sintonizar com a sua vontade e viver feliz, a ciência da terra analisa as leis físicas dos mundos, a ciência espírita nos traz as leis morais da existência, pergunta de Allan Kardec, aonde está inscrita a lei de Deus? Resposta dos espíritos, na consciência, independente de religião, ou de não ter religião, por ser ateu, ou não ateu, a consciência indica, se o que você está fazendo é ético, é correto, é moral, a pessoa sabe, se está certo ou não, quem puxa o tapete de alguém, quem é desonesto com outro, mesmo que seja materialista, sabe, que não está sendo correto, e esta ideia de correção ou incorreção, a ideia de honestidade ou desonestidade, é a prova também de uma presença sutil das leis morais da vida, dizendo, que há escrito no ser, um roteiro, que a evolução, segundo de Pachopra, mostra, que foi cada vez mais a nossa aproximação com Deus, como acreditávamos em Deus antigamente, que era um velhinho de barbas brancas, que tinha defeitos humanos, quem não conhece aquela frase, e Deus se arrependeu de ter feito o homem, que consta na Bíblia, vocês imaginam um ser perfeito, que é Deus, onisciente, onipresente, ficar arrependido do que fez o homem, ele não sabia o que ia fazer? é claro que não é verdade isso, é claro que nós estamos transferindo para Deus os defeitos que nós possuímos, é óbvio que há algo aí que precisava ser decantado, depurado, e quando a humanidade chegou na era da ciência, a partir da revolução industrial no século 18, que começou na Inglaterra, e espalhou-se a partir da Alemanha por toda a Europa, é óbvio que chegando a idade da razão, a idade da ciência, a idade da luz do conhecimento, a presença de Deus, teria que ser sentido de outra maneira, de outra forma, então o espiritismo aparece, e Allan Kardec na primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, indaga, que é Deus? Ele não mais pergunta quem é Deus, porque quem é dá uma ideia antropomórfica, uma ideia humanizada de Deus, ele pergunta que é Deus, olha a intuição do codificador, ele teve a intuição que aquela revolução apresentada pelos seres invisíveis, falaria de Deus de maneira diferente, e os Espíritos responderam que Deus era a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema do universo, o codificador pergunta ainda, mas onde eu posso encontrar a prova da existência de Deus? a resposta dos Espíritos no axioma da vossa ciência que diz, não pode existir efeito sem uma causa, então Kardec deduz que da mesma maneira não pode existir um efeito inteligente sem uma causa inteligente, Deus está presente naquilo que o homem não fez e aquilo que não é obra do homem mas tem inteligência, planejamento, meta, organização, se não é criação da inteligência do homem é criação daquele que é a causa primária de todas as coisas, o Espiritismo diz que Deus é Espírito, conforme a própria Bíblia também nos afirma, mas é um Espírito em condições que nós ainda não podemos compreender, é tão transcendente que nós ainda estamos longe de compreender Deus, pelo estágio moral e espiritual que nos situamos, mas se a gente ainda não pode saber o que é Deus, na sua essência, já sabemos o que Deus não é, ou não pode ser, Deus não pode ser vingativo, porque aí teria defeitos como a gente tem, Deus não pode ser cruel, como nós somos de vez em quando, Deus não pode ter raiva dos seus filhos, como a gente tem dos nossos filhos, os defeitos humanos nós jogamos sobre Deus, nós invertemos a Bíblia, a Bíblia diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança, porque como a gente não consegue se agigantar para Deus, nós procuramos apequenar Deus, para trazê-lo mais próximo da gente, o Espiritismo traz uma dessas missões, agigantar-nos, não mais materializar Deus, mas espiritualizar os seus filhos, é este o grande objetivo do Espiritismo na Terra, não temos que trazer Deus a nossa visão empobrecida, temos que enriquecer a nossa visão para entender melhor a riqueza do Criador, temos que fazer Deus emboscado no nosso coração, ser descoberto, na verdade, nós estamos numa viagem para descobrir Deus, que está dentro da gente, e perceber Deus dentro de nós, começa pelo exercício da bondade, da generosidade, da compassividade, quem não cultiva compaixão, não pode sentir Deus, como eu posso dizer, eu amo a Deus, e sou indiferente ao outro que convive comigo, como eu posso amar quem não entendo, não vejo, se aquele que eu vejo e toco, que são os meus irmãos de caminhada, eu sou indiferente a eles, como eu posso amar o invisível, se eu não sei amar o que vejo, por isto, o melhor caminho para amar a Deus, é o exercício de amar quem está do nosso lado, e para amar quem está do nosso lado, como eu posso amar você, se eu não me amo e me trato mal, se eu me desrespeito como criatura, se eu não assumo a necessidade que tenho de crescer, mas que eu sou uma criatura que possuo luzes internas, e estas luzes precisam brilhar, se eu não aprender a conviver melhor comigo, como eu vou conviver bem com o outro, quem não se ama torna-se amargo, azedo, árido, sem gosto, insípido, inodoro, incoloro e sem brilho, quem não se ama, não pode amar a vida, não pode amar o outro, muito menos amar a Deus, quando alguém diz eu amo a Deus, sem se relacionar consigo, e sem tentar amar o próximo, está criando uma ilusão para si mesmo, e vai descobrir de forma amarga que ele não amava a Deus como pensava, ele necessitava apenas de um amuleta para poder se sentir bem, essa é que é a grande diferença, o Espiritismo, portanto, desmaterializando Deus, desmaterializando a vida, e espiritualizando o ser, traz a contribuição da era da maturidade humana, a era que começa especificamente, quando Jesus veio à terra, e cantou a beleza do amor, quando Jesus veio ao mundo, e derramou ternura sobre o coração dos mais sofridos, aquele que espalhou estrelas no caminho dos mais padecentes, na feliz inspiração do meu amigo Merlânio Maia, todos nós temos saudades de Jesus, saudade daquela força, que apresentou para a humanidade há mais de dois mil anos atrás, a capacidade que temos de acessar a beleza do Reino de Deus que está em nós, então, a era do Espírito Maduro começa com Jesus, e aprofunda-se na década do século 19, na metade do século 19, quando o Espiritismo é organizado e apresentado por Allan Kardec, caminhamos hoje na faixa de transição, se alguém pergunta a mim hoje, Fred, a Terra é o mundo de expiação e provas? Eu vou dar uma resposta que talvez possa até ser polêmica, hoje, não, nós somos hoje na Terra um mundo de transição, estamos deixando a expiação e provas para tornar-nos um dia, dentro em breve, mundo regenerado, somos hoje mundo em regeneração, tanto é verdade que na expiação e provas você tinha corpos teratológicos, corpos monstruosos, corpos deformados, corpos retorcidos, e hoje as maiores provações e expiações são de natureza invisível, a depressão, o pânico, as fobias, a insegurança, a melancolia excessiva, a falta de perspectiva para a vida, o abatimento, o desânimo, são as provações da atualidade, estamos portanto em transição, em trânsito, em caminho para a realidade do mundo regenerado do amanhã, onde renascerão aqui na Terra apenas espíritos propensos ao bem, aqueles que permanecem endurecidos no mal, que não respeitam seus semelhantes, que tem preconceito de natureza de gênero, de cor, de religião, estes não estão preparados para a nova era, não estão preparados para o que a Terra será em alguns anos adiante, e estes espíritos que são as vozes dos céus, utilizando pessoas no mundo, médiums, pregadores, inspirados, orientadores, dirigentes, eles estão preparando a grande sementeira, o grande terreno, para que em breve o arco-íris de um novo momento possa embelezar os olhos e a consciência da humanidade, estamos aqui para cantar esta realidade, viver na Terra, sem se misturar com as coisas da Terra, estar no mundo sem ser escravo das coisas do mundo, compreender que o planeta material vem de Deus, mas que o objetivo é trazer o reino de Deus à Terra, mas levar a Terra também para o reino de Deus, a implantação do reino de Deus na Terra passará primeiro por levar a Terra ao reino de Deus, o que é que significa isso? Será que vocês entenderam? Para a Terra ter o reino de Deus é necessário que a Terra vá ao reino de Deus, é preciso espiritualizar a humanidade para que um dia o reino de Deus esteja materializado no mundo, que horas tem por favor? Tomem presta, nove e trinta? a gente pode ir até nove e quarenta, é isso? Então, esta é a grande mensagem que o Espiritismo está trazendo para cada um de nós, é hora de tentarmos desmaterializar as nossas aspirações, quando eu digo que a gente precisa desmaterializar as nossas aspirações, não estou dizendo aqui para a gente se alienar do mundo, viver flutuando nas nuvens, não, eu agora sou espiritualizado, eu só como alpiste, isopor, cortiça, não, de jeito nenhum, pode comer seu bifinho se quiser, não, não tem problema, agora, são as aspirações, são os anseios que nós cultivamos, quais os valores que nós desejamos, o que é que a gente precisa fazer, não adianta nada eu comer cortiça e falar da vida dos outros, não adianta nada dizer, não, eu não toco nos meus irmãos inferiores, correto, um dia a gente não vai fazer isso mesmo, porque o progresso vai levar a isso, mas não adianta eu não comer os nossos irmãos inferiores e ser desonesto com quem convive comigo, eu não toco na asa de uma galinha, mas eu traio minha esposa ou meu esposo, então é melhor comer a asinha da galinha e não trair, porque nós precisamos é impor a nós mesmos, conquistar a nós mesmos esta necessidade de espiritualização, é esta mensagem eloquente, carregando o ponto de Deus dentro de nós, confirmado por pesquisas científicas de que quem medita, quem pensa no bem, quem ora, entra no estado alterado de consciência, como se fosse ativado a zona do cérebro e na verdade é, que leva a criatura a deixar a matéria para conquistar a parte frontal que é o amanhã da humanidade, quem medita ativa forças sublimes no cérebro, que é o instrumento da mente, o instrumento da consciência, levando a criatura a ter sensação da angelitude, é por isso que quando a gente faz o bem, a gente sente prazer, porque quem faz o bem ativa uma bioquímica prazerosa, gerando equilíbrio de dopamina, serotonina, noradrenalina, fazendo você sentir o prazer e a leveza de ter sido útil a alguém, aquele momento em que somos úteis para uma pessoa e sentimos-nos bem, significa que reconectamos-nos embora de forma passageira com aquela realidade que nós somos, filhos da luz, filhos de Deus, filhos da grandiosidade da vida, cantemos e louvemos a oportunidade de existir, de estar no mundo aprendendo, desânimo, jamais, suicídio, nem pensar, porque a vida é gloriosa e bela, quem se mata complica o próprio destino, vale a pena suportar o escárnio do mundo, a calúnia que nos feriu, a indiferença de quem amamos, a queda e o erro que cometemos, assumindo o erro, mas permanecendo na vida material, porque só a Deus, nos seus descortinos suplimes, pode guiar os nossos passos para deixar a terra, jamais desistir, vale a pena acreditar que por mais longa seja a noite para ficar no clichê, por mais longa seja a noite, não consegue deter o nascer de um novo dia, sempre amanhecerá para cada um de nós, nunca existirá uma noite permanente, quando nós estamos mergulhados numa provação terrível, a gente acha que aquela provação não vai passar nunca, parece que estamos cercados por um breu, mas aquele breu vai ceder, como cede a madrugada aos primeiros raios do sol, anunciando a alvorada, há sempre amanhecer para a nossa vida, sofra com confiança se estiver sofrendo, busque liberar-se do sofrimento confiante que o amanhã virá, com a nova informação para o seu caminho, com a nova mensagem para a sua estrada, acredite, nós alcançaremos a felicidade, porque esta é a destinação de todas as almas, é este o objetivo da lei de evolução, que a doutrina dos Espíritos nos apresenta, cantemos esta imortalidade nós, que já conhecemos o poeta da Galileia, cantemos a alegria de viver nós, que conhecemos a imortalidade da alma com o Espiritismo, e anunciemos para os filhos da dor, para os crucificados esquecidos, e para aqueles que estão prisioneiros do materialismo, anunciemos a permanência da existência infinito afora, obrigado Senhor, porque existo, porque amo, porque vivo, porque serei imortal, e sou imortal, obrigado, pelas dores, pela alegria, pelos amigos, por momentos como este, devemos sempre agradecer, muito obrigado, e que Deus abençoe a todos vocês, com muita paz no coração. aplausos, aplausos, Obrigado.